Eles são de Rondônia, Espigão do Oeste, 2.200 quilômetros distante de Presidente Wenceslau, vieram participar da Copinha. Espigão do Oeste, Rondônia, é um trabalho, um projeto social, uma associação fundada há 12 anos e a gente completou 12 anos. Agora a gente trabalha com crianças do município, independente se seja carente ou tenha condições financeiras, o projeto abrange, sem nenhum custo mensal para nenhum atleta participar do projeto. A gente está construindo a nossa sede agora, a gente poder dar mais oportunidade para as crianças. O objetivo é isso, através do esporte, através do futebol, poder entregar as crianças, ocupar o tempo deles e estar trabalhando no social, que a gente possa, se não formar atletas, mas formar grandes cidadões para o município Espigão do Oeste. E Rondônia, que é carente de esporte, carente de eventos e é por isso que a gente veio de tão longe aqui, se mobilizou, vendemos rifa, buscamos parceria, tivemos apoio da nossa deputada por transportes, que é muito caro, e hoje a gente está aqui representando o município e o estado de Rondônia. Rondônia é um campeonato muito importante, a gente que é de tão longe, uma experiência nova para esses garotos, que não tem competição com tantas equipes, com nível forte igual está tendo aqui nessa competição. Então, acho que tudo serve de experiência, a gente vê muitos garotos selecionados, de outros clubes mais selecionados, a gente que tem um projeto social, só com o da casa, andar aí 2.200 quilômetros, 40 horas de viagem, chegar aqui e poder participar já é uma conquista. Então, o nosso time agora, sub-12, está classificado para as oitadas e finais, e a gente espera ir um pouquinho além ainda, mais à frente do campeonato ainda. Mas a gente tem que agradecer, é um campeonato bem organizado, está de parabéns a cidade vencer lá, os organizadores por esse grande evento aí, proporcionando o esporte, o lazer, e para a gente a cultura de tão vindo e de tão longe participar. Então, a gente está muito feliz de estar aqui nesse evento. A competição prossegue até o final da semana.